Uma outra hora vocês pedem o pastor Torino, igreja, pede o pastor Torino, o pastor aí pra me trazer Que eu venho, venha pra cá todos vocês que eu quero orar Você que está numa situação difícil de mão, falou Os ditantes já foram tomados, olha as mãos Abra a mão todo mundo Boa glória a Deus Aleluia O Senhor é bom, os pastores vão sair É fiel, Senhor Boa glória, é hoje, é hoje o dia da tua vitória Levante as mãos pra receber Pode tentar, valeu, ó glória Aleluia, olha que nervante a mão O gigante já caiu Assim como Davi topou a carne gigante Em nome do Senhor dos Exércitos Nesta noite Qual é a área da tua vida Que você quer que o gigante Caia pra terra Qual é o gigante da enfermidade Ele já está caindo pra terra Gigante da área financeira Ele já está caindo pra terra Gigante da droga, quando o filho está na droga Deus o povo está na droga, é hoje É hoje, é hoje, Jesus Jesus Levante as mãos, levante as mãos Levante as mãos Levante as mãos Vocês vão testemunhar Olha aí, olha aí Meu Deus, meu Deus Qual é o Espírito Santo? Olha aí, Jesus Ele já está caindo pra terra Ele já está caindo pra terra Ele já está caindo pra terra E eu posso te mostrar Obrigado, Jesus As mãos, levante as mãos E eu acho que eu não estou É a resposta como nascer E você vai morrer É o fim do meu coração É a resposta como nascer E você vai morrer É o fim do meu coração 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 Amém Eles estão criando na vitória Pai, muitos poderes Para que vai conseguir fazer dinheiro Para te adorar Independente dos que Deus esteja levantado Estão aqui te adorando Então Pai, coloca as sementes nas pão Pai Eles vão semear Pai E em todas as áreas O Senhor vai fazer Pai Fluir, vai fazer Pai Meu Deus, crescem eles, vão colher Haverá vidas que serão salvas Para a glória de Deus Maridos que estão na droga do Cristo Eles serão transformados Pai, esposas Pai Vão estar aqui fazendo a diferença As mães vão ver seus filhos aqui na igreja Porque o gigante vai cair na vida Daquele jovem que está na droga Aquele jovem que saiu E os amarecitos levaram Pai Assim como Davi tornou a trazer tudo Que os inimigos levou O Senhor há de trazer tudo Que volta pela Tua Palavra Pai E você diga amém Diga que eu também posso Essa palavra Palavra de Deus Eu estou abençoado Eu que estou abençoado Outro Bulle do Senhor Eu estou abençoado Eu estou abençoado É assim que eu quero te ver Se eu posso acertar em você Pensar muito mal em mim Você ainda deve pensar Que eu posso te roubar Mas eu procuro saber Que esse amor eu não vi É assim que eu falo com esse cabelo E você trabalha comigo É assim que eu vou levantar Eu quero saber Eu não tenho mais isso É assim que eu posso acertar em você Pensar que eu posso acertar em você Eu não tenho mais isso Eu não tenho mais isso Eu não tenho mais isso Com a gente pra viver Resolte, resolte, todo o meu sonho Eu preciso de você Eu preciso de você Oi, amor, cara!